Nossa equipe foi lá em Monte Alegre e vai mostrar pra vocês agora como é que tá a expectativa pra esse São João, olha só. Cheguei na terra do maior São João do Agreste, eu tô falando de Monte Alegre, que fica pertinho de Natal, cerca de 40 quilômetros. E por aqui a cidade toda já está em festa, minha gente. Olha só, o colorido tá por toda parte, a riqueza em detalhes, porque o pessoal já tá respirando a melhor época do ano. Eu tô falando do São João e a festa já começa nesta quarta-feira com a programação aí recheada. Serão 11 dias pra esse povo matar a saudade da melhor época do ano. E claro, eu tô por aqui pra saber como é que andam os preparativos. Vamos lá? Nós vamos dar início a esse lindo evento, o maior São João do Agreste, com grande arrastão junino. Então a gente tá trazendo essa novidade pro nosso São João, tendo em vista essa expectativa, dois anos sem o São João. É assim, Monte Alegre, a região Agreste, o Rio Grande do Norte se prepare, venha participar conosco desse lindo evento. E a festa nem começou ainda, mas olha só que fofura dessa neném, a filhinha da Cailane. Você já deixou ela toda aqui no clima junino? Ah, pois é. Deixou ela toda no clima já, pra ficar bem festiva ela. E a mamãe tá ansiosa aí por esse evento? Tô, muito. Muito mesmo. Até ela tá ansiosa, querendo vir. Mamãe, vamos pra rua, né? Tô assustada. Vamos, sim. E aqui em Monte Alegre, só pra você ter uma ideia, a cidade tá toda numa expectativa incrível. Tá todo mundo aqui na praça, admirando essa decoração linda. Eu vou até sentar aqui, conversar com elas. Licença, tudo bem? Como é o nome da senhora? Elizabeth. Elizabeth. Elizabeth e o seu? Meu Marlene, do Alvo do Santo. Marlene e Dona Elizabeth, eu quero saber se vocês gostam aí do São João. Como é que tá a expectativa? Tá achando a cidade bonita? Tô achando bonita, linda, maravilhosa. E você sempre gostou muito assim dessa época? Sempre gostei, sempre. Tá tudo lindo a cidade, muito bonito. Eu nunca tenho vida aqui, não. Eu vim mais dela. Eita, coisa boa. Primeira vez, tá gostando demais. A cidade tá linda e tá todo mundo aí na ansiedade pra que comece logo essa festa, né? É verdade. Dia 15, já começa as carroçadas. Dona Maria, aqui de Jesus, tem um comércio bem no centro aqui de Monte Alegre, há 16 anos. Como é que foi esse período? Foi bem complicado, né? Foi difícil demais. Eu passei seis meses fechado. Foi muito difícil, mas graças a Deus, passou a academia mais um pouco, eu abri e estou aqui. E como é que tá a expectativa pra essa festa, né? Você acaba vendendo bastante, o movimento multiplica aqui, como é? Multiplica, porque vem bastante gente de fora, né? E não é à toa que Monte Alegre tem o maior São João do Agreste. Gente, além do festival de quadrilhas juninas, muitas atrações, aquelas comidas típicas, a cidade toda enfeitada é um São João que já faz parte da vida de muita gente. Eu vou conversar agora com o morador aqui da terra, seu Aguinaldo. Vem pra cá, seu Aguinaldo. Quanto tempo já você curte aqui o São João de Monte Alegre? Há 17 anos, a festa é maravilhosa, o pessoal tudo de bem. E brinca aqui, nunca foi chamado nem pra delegacia. 15 dias de festa, a coisa mais linda de Monte Alegre do Rio de Janeiro. E claro que a gente vai finalizar essa reportagem com as estrelas aqui do São João de Monte Alegre. A expectativa mil, dois anos sem festival, e a gente tá bastante ansioso, foi bastante trabalho. Tenho certeza que a gente vai apresentar um bom trabalho nos festivais. Doidos pra começar aí com o pé direito. Exatamente, é uma emoção, todo mundo se arrepia, é algo assim de muito amor mesmo. Expectativa mil pra esse ano do festival, depois, como Nelson falou, dois anos parado. E muito nervoso e ansioso pra estreia e pra representar nossa cidade. As expectativas estão a mil, desde da confecção até estar aqui e pisar na quadra, sentir aquele fogo juninho de volta. Então, a expectativa tá lá em cima. Tchau, tchau. Tchau.